A tela quase sem bordas é um dos pontos que mais impressionam nesse Notebook Dell. Além de tudo, ele ainda é Full HD e vem equipado com tecnologia que intensifica as cores exibidas. O processador dará conta do uso básico e até roda games mais pesados. Contudo, sua configuração ainda não é de um computador gamer. Além de teclado em português, ele ainda é retroiluminado, o que agrada muita gente. As portas de conexão são as mais variadas, com direito até a porta USB voltada também para carregamento. E para concluir, o seu corpo ultra fino tem acabamento em aço escovado. Se você procura um Notebook com tela de muita qualidade e que mande bem tanto em trabalhos de planilhas como em games, é só dar um zoom no Notebook Dell Inspiron 7000.